A fumaça, oriunda de uma série de queimadas nas regiões sudeste e centro-oeste do país, atingiu Patos de Minas e ainda hoje está cobrindo a cidade. A nossa repórter Thalita Diniz conversou com os bombeiros sobre essa situação. Acompanhe. Patos de Minas amanheceu com céu coberto de fumaça neste domingo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a poluição é a consequência de queimadas que estão ocorrendo no interior de São Paulo e na região do Triângulo Mineiro. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil esclarecem a origem da fumaça. Nós tivemos alguns incêndios de grande proporção na nossa região, na região rural de Lanhosos, Capão das Canoas, recentemente, nesta semana. E estamos monitorando também a região do Triângulo e essa repercussão dos incêndios na região norte de São Paulo. Analisando as informações trazidas pelo monitoramento por satélite e as plataformas meteorológicas, a gente pode comprovar que essa fumaça que nós estamos recebendo aqui na nossa região, ela vem principalmente dos incêndios daquela região, tanto norte, noroeste de São Paulo, como até mesmo Triângulo Mineiro, principalmente região de Uberaba, Campo Florido. Essa fumaça, ela está vindo através da transferência de uma massa de ar frio que está chegando em São Paulo e está trazendo não apenas monóxido de carbono, mas também material particular sobre essa região, que inclusive está se estendendo até a região noroeste. Existe um corredor de poluição pegando desde a região norte até a nossa região aqui. O Tenente Coronel Duarte relata que o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Defesa Civil, estão em constante monitoramento para evitar queimadas de grandes proporções próximas ao município de Patos de Minas. Temos duas equipes, o presidente Olegário dando apoio, também temos duas frentes grandes de incêndio na região de Paracatu. Então, a região noroeste é um ponto de atenção, normalmente tem temperaturas mais elevadas, é um ambiente mais seco, e no momento também temos mais dois incêndios em andamento aqui em Patos de Minas. Não traz muita preocupação pela proporção, mas isso é um motivo também de constante atenção e monitoramento para que a gente não deixe incêndios atingir proporção, como a gente tem visto nas cenas aí na região de São Paulo e Triângulo Mineiro. Sem previsão de chuvas para os próximos dias, a recomendação da Defesa Civil é evitar o contato direto com a fumaça. Temos acompanhamento através dos sites meteorológicos, a Defesa Civil também nos reporta, para a gente passar as informações para os coordenadores municipais de Defesa Civil. A previsão é que não há chuvas nos próximos períodos, nós estamos aí com mais de 120 dias sem chuvas, a tendência é a umidade do ar ainda continuar baixa, a temperatura elevada, igual o seu treinante do ar te falou, então a população tem que ficar atenta a não colocar fogos, provocar incêndios florestais, porque infelizmente vai causar esse transtorno que a população está vendo aí, essa fumaça que realmente incomoda os habitantes, não só de parte de Minas, como Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. O Corpo de Bombeiros faz ainda um alerta à população na iminência de próximos incêndios. Passar uma informação importante, nós tivemos o óbito de dois funcionários de uma usina de cana-de-açúcar na região de São Paulo, tentando combater os incêndios. Então isso é um risco muito grande, o Corpo de Bombeiros é treinado para essas situações e a nossa orientação é que não se exponham a risco quando os incêndios atingirem grandes proporções. Imediatamente acione o 93, nós temos várias equipes espalhadas atendendo as ocorrências, podemos acionar reforço da administração e até mesmo de outros batalhões caso a demanda nosso extrapólio. Então a orientação é, acione o 93 e tente passar a coordenada do local o mais preciso possível, haja vista que a maioria desses incêndios é em área rural. Então essa é a principal orientação que a gente passa para que as pessoas evitem a exposição ao perigo. A gente sabe que é difícil às vezes perder um patrimônio, perder a biodiversidade, mas a vida em primeiro lugar e o Corpo de Bombeiros está disponível para atender através do número 93.